Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV e vamos já começando a atualizar a situação em termos de coronavírus, a gente está no finalzinho de março a gente sabe, todo mundo está super bem informado, que abril chegando, aí realmente é que as coisas vão se mostrar como elas realmente são no seu potencial de chegar ao pico ou não, a gente conseguir achatar a curva de contaminação ou não a gente conseguir atrasar essa velocidade da disseminação do coronavírus, que é o que todo mundo está tentando com esse isolamento social e parece que já está funcionando, vocês viram aí a pesquisa do Instituto Butantan aqui de São Paulo que mostra que na periferia de São Paulo, na região metropolitana, na grande São Paulo, que inclui Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e outras localidades, ali a contaminação que estava sendo de seis pessoas, de cada pessoa para seis, já caiu de cada pessoa para duas ou três em termos de contaminação, ou seja, baixou bastante. Na cidade ainda não, continua aquela coisa de números em progressão geométrica, em muitos casos críticos também, números de morte aumentando, mas no entorno a coisa já começa a mostrar que o isolamento social está surtindo efeito sim, e essa é a grande arma para abril, onde está previsto o pico da doença entre seis e dia vinte, como a gente tem falado aqui para vocês. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump já resolveu esticar, aí não vai ter domingo de Páscoa, esticar até o dia trinta de abril o isolamento social por lá. Aqui a gente não sabe ainda o que vai acontecer, a previsão, pelo menos para o estado de São Paulo, é que terminaria no próximo dia sete de abril, que todo mundo está achando que não deve acontecer, mesmo porque o pico da doença se iniciaria no dia seis. Nada cravado, claro, a gente não tem encontro agendado com o vírus, mas é tudo previsão, tudo fruto de estudo e que mostra que as coisas vão ser assim. Abril, vocês se preparem, façam tudo direitinho, porque vai ser um mês difícil mesmo, um mês complicado, porque tem outras doenças da época, outono, inverno, que começam a pintar. Como vocês sabem, inclusive, dengue. Dengue é uma coisa que aparece, as doenças respiratórias aumentam e já aumentaram a mais do que se esperava, além da média de todos os anos, não se sabe o porquê, mas isso vem acontecendo também. Então, estejam preparados para fazer o que tiver que ser feito, segundo a orientação do Ministério da Saúde. Continua com as atitudes de sempre, de higienização, de evitar aglomeração, de usar máscara quando for necessário, se tiver gripado, resfriado, se vier da rua para dentro de casa. Enfim, álcool gel mesmo, com todos os cuidados, vocês viram aí que os últimos estudos mostraram que o álcool gel, se você usa e você passa e com a mão ainda úmida do álcool, ou você vai para a cozinha, ele pode provocar queimaduras, porque quando a gente passa o álcool gel, tem um vaporzinho que fica nas nossas mãos, na nossa pele, que a gente não vê, mas o calor transforma em chama. E aí você pode ter queimaduras de verdade. Então, é assim, água e sabão, água e sabão, água e sabão, é muito mais seguro, você poupa álcool gel que está aí em falta e você mantém a mesma higiene, tá? E se você, por um acaso, passar álcool gel e precisar ir para a cozinha, mas deixar a mão estar absolutamente seca, porque senão pode provocar acidente. E como o álcool líquido está voltando aí para a higienização da casa, evita deixar a garrafa na cozinha, o frasco do álcool normal na cozinha, tá? Porque isso também pode evitar acidentes. E vamos atualizar os números de hoje para a gente saber a quantas anda a história do coronavírus no Brasil. E os casos de coronavírus no Brasil em 30 de março. As Secretarias Estaduais de Saúde contabilizam 4.330 infectados em todos os estados. O número de mortos já subiu para 140. As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram até as 10h15, desta manhã, segunda-feira, casos confirmados do novo coronavírus no Brasil com 140 mortos, 98 deles em São Paulo, tá? Tá aí, vocês estão vendo várias manchetes, né, de muitas coisas que estão aí rolando pelo mundo. Confirmada a primeira morte por coronavírus em Minas Gerais, como a gente tinha avisado de vocês. E os respiradores, questão de vida ou morte, porque agora os respiradores brasileiros, esses portáteis que a gente tanto falou aqui a semana passada, lembra? Que vai facilitar, eles vão facilitar muito os casos de as pessoas poderem se recuperar em casa, porque ele é portátil. Ele não precisa de um respirador complexo de UTI, se o caso não for crítico, não for extremamente grave. Pode ser até mais ou menos complicado, mas você usa o respirador em casa. E tem um caso que tá muito famoso aí, inclusive a CNN publicou, a foto de um americano se recuperando de coronavírus em casa, porque ele não precisou ficar internado apesar de precisar de respirador, de estar com os pulmões bastante abalados pelo coronavírus. Esse respirador usado por esse americano é um respirador de indústria brasileira. Então vocês vejam como os nossos produtos estão bons, que eles estão sendo usados até num centro altamente avançado, como os Estados Unidos, tá? E esse homem, ele pôde ir pra casa, tá se recuperando em casa, porque tem um respirador portátil brasileiro, que não é tão caro, que é prático, que é muito acessível e que vai poder ser distribuído pra várias pessoas que precisarem se recuperar e não lotarem os hospitais, vão poder fazer isso em casa. E isso é maravilhoso, né, gente? E ontem, uma outra notícia que deixou todo mundo muito esperançoso foi dada naquela coletiva do presidente americano, em que ele fala que foi aprovada a fabricação de testes de detecção do coronavírus, não é? De cinco minutos, de cinco minutos, o mais rápido que a gente tem é de 24 horas e mesmo assim, só que no Brasil, até ontem, tinha 12 mil exames esperando pra ser analisados, porque a demanda é imensa e não tem mais teste pra todo mundo e quem já fez o teste ainda não tem o resultado. E com isso, se tiver infectado, a doença vai se desenvolvendo. Então, com esse teste de cinco minutos massivo, né, pra todo mundo testa, 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 se tem os pés no chão em relação à disseminação de verdade. Então, isso é um outro avanço muito importante que vem aí. Então, as coisas vão se encaminhando pra que se, cada vez mais, a gente tenha recursos, ferramentas descobertas, não é? Que nos permitam controlar, conhecer efetivamente, controlar essa doença. Que ela vai passar, ela vai passar. O objetivo é diminuir o estrago, é poupar vidas, é salvar vidas e manter a nossa população saudável e, assim que for possível, ativa também, não é? Olha, só pra dar uma continuidade nessa história de boas notícias que a Gabriela falou aí, tem dez boas notícias sobre o coronavírus em meio à pandemia de medo. Primeira coisa, gente, tem que se levar em conta que nós já sabemos o que é, quem é, vamos dizer assim, o vírus, o corona, não é? Segunda coisa, nós já sabemos como detectar esse vírus. Isso é muito fundamental. Na China, a situação está melhorando. A gente vai passar pra onze coisas agora, porque na Itália a situação também já demonstra que vai entrar em queda. Na outra coisa, a quarta, né, que seria aqui, 81% dos casos no mundo inteiro são leves. Existe a cura? Não se sabe como, mas as pessoas acabam se curando disso. O vírus tem um ciclo de vida e ele desaparece. Então, os únicos dados que às vezes são mostrados na mídia são o aumento no número de casos confirmados e no número de mortes, mas a maioria das pessoas infectadas é curada realmente. Ah, ó, presta atenção nesse número que é importante. Há treze vezes mais pacientes curados do que mortos e a proporção está aumentando. Outra coisa boa, sexto motivo da gente ter esperança, quase não afeta menores de idade. Agora já se sabe que se abriu o leque das faixas etárias, não é só aquela história de 60 anos pra cima, grupo de risco, mesmo porque em São Paulo 50% dos casos graves estão na faixa abaixo dos 60 anos de idade. Então já se sabe que pode acontecer sim em crianças, pode acontecer em jovens, jovens adultos, pessoas maduras e até os idosos. Mas a proporção de crianças e jovens ainda é bem menor, tá? O vírus é facilmente inativado. Água com sabão, qualquer detergente, álcool ou gel, você elimina realmente. Ele tem uma capinha de gordura, com uma gordura mesmo, que água e sabão, o sabão principalmente e o detergente, acabam com essa capinha e ele morre. Então o princípio é muito simples, na verdade. É que a velocidade dele é imensa, há bilhões de pessoas no mundo e ele tá fazendo aí esse estrago que vocês estão vendo. O oitavo motivo pra se dizer que existem coisas boas, porque já existem mais de 150 artigos científicos. Nona coisa, já existem protótipos de vacina, oito tipos de vacina já estão sendo estudados, logo vão começar a ser testados. Ano que vem, sem falta, no mais tardar, começo de 2022, já existem essas vacinas e podem ser mais de uma, inclusive. Então isso também é muito bom. E o décimo motivo, que é mais um motivo importante, existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamento. Ou seja, são mais 80 possibilidades de novos medicamentos que possam realmente dizimar o coronavírus e fazer com que as pessoas fiquem realmente recuperadas, curadas e possam voltar pras suas casas, tá certo? Então é isso. Olha aqui, vamos começar com a nossa primeira página. Vladimir Alves já tá aqui com a gente. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Sônia Abrão. Tá aqui, olha, aqui lhe ficamos com essa camiseta linda e bonita. Dó, falei, ok. Vamos falar de outra coisa. Ah, notícia boa, alta do Fábio Júlio. É verdade, recebeu alta hoje. Graças a Deus, foi afastada qualquer suspeita. Sim. Não tem Covid-19, não foi infectado pelo coronavírus. Já deixou o hospital. Hoje mesmo, o Fábio Júlio recebeu alta. Deve ter dado tudo certo nos exames, né? Até porque não libera um paciente. Não. O que se fala é que ele ficou internado, ele deu entrada e a falta de ar dele era por picos de ansiedade, de estresse, que a gente já falou aqui, que provoca mesmo esse tipo de coisa, né? Mas aí aproveitar, fazer um check-up geral, ele ficou lá enquanto os médicos pediam tal exame, aquilo, aquilo. Você tem que esperar os resultados para eles fecharem um quadro geral do estado de saúde do Fábio. Enquanto isso, ele foi sendo medicado contra estresse, relaxando, acalmando, tudo no lugar. Ficou zero bala, alta, voltando para casa, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Que melhore o quanto antes e volte. É, por enquanto, vai fazer live. Faz igual o Gustavo Lema, faz live. Ai, daqui a pouco vamos falar dessa live que foi extraordinária. Deixou tanto artista com dor de cotovelo, gente. Mas tanta gente... Muita gente falou que não sabe brincar, viu? Exatamente. Mas olha aqui, tem uma coisa importante que lembra que naquela live que o Eduardo Costa fez, não sei nem se foi live aquilo, ou se ele gravou o vídeo, aquela coisa toda, e detonando os apresentadores, que todo mundo acha que levou o Luciano Huck a fazer o fundo de solidariedade, porque o Eduardo estava condenando quem estava batendo palminha para os enfermeiros, para o pessoal da área de saúde, sem mandar grana, sem fazer uma ajuda efetiva, não é? Agora, e ele citava o Luciano, o Rodrigo Faro, aquelas coisas todas. O Luciano deu a resposta dele sem ser diretamente para o Eduardo, com esse fundo de solidariedade que já atingiu um milhão e meio de reais, e que já vai ser disponibilizado para a área da saúde. Aí o Rodrigo Faro, depois desse turbilhão todo, resolveu postar uma mensagem, que todo mundo está achando que é uma resposta para o Eduardo Costa, embora ele também não mencione o nome. É uma mensagem enigmática, mas não tanto, né? Que dá realmente, as pessoas que estão achando que é para o Eduardo, eu acho que não estão erradas, você acha? Não sei, é porque sai assim tão rápido, né? Ah, ele demorou. O Eduardo fala num dia, não, assim, rápido. Ele demorou uma semana. É, mas foi na mesma semana, agora eu não sei não, viu? Olha aqui a resposta do Rodrigo Faro, o texto que ele colocou e que todo mundo está achando que é a resposta. A melhor arma que temos para nos defender de alguém que nos julga, nos ofende e nos fere é o silêncio. Ele é tão poderoso que responde ao nosso favor com delicadeza e empatia. Embora seja difícil para nós termos que usá-lo, o silêncio nos torna diferentes e nele se opera a justiça de Deus. E essa não falha. Ah, desculpe, a resposta é sim. Claro. Né? Você não acha? Ofende e fere. Ah, bom. Machuca. É, fere, machuca. O que mais que ele fala? Bota a resposta aí de novo, por favor. O silêncio que nos fere, que nos machucou. Ele quase chorou, né? É, eu acho que ele chorou. Julga, ofende e fere. Julga, nos ofende e nos fere. A melhor arma que temos para nos defender de alguém que nos julga, nos ofende e nos fere é o silêncio. É o silêncio. Mas eu imaginei que ele pudesse estar se sentindo assim mesmo, como o Luciano também. A gente comentou isso naquele dia, né? Então é complicado de verdade. É porque ele mirou a bazuca, né? O Eduardo e Rosta. Ele mirou o metralhador e saiu disparando, né? Ele não fofou absolutamente ninguém, né? É verdade mesmo, viu? Vamos falar de Gustavo Lima. Quem vai falar dessa live aí? Vocês dois podem falar à vontade. Gustavo Lima, olha, eu vou falar, gente. Foi uma história que realmente parou a internet e ficou no trend top do Twitter mundial durante muitas horas, praticamente no primeiro lugar. Ele simplesmente, ele pegou tudo na fazenda do Nivaldo Lima, ele pegou, preparou toda a história e ficou exatamente cinco horas, cinco horas fazendo show para os seguidores dele e os fãs. Sônia deu 500 mil acessos, ou seja, 500 mil pessoas estavam assistindo ao show do Gustavo Lima e ele lá, enfim, cantando e tal. E olha, ele estava muito afim de fazer. Estava. Porque você percebe assim, você ficar cinco horas cantando e levando entretenimento para o seu público durante todo esse tempo foi simplesmente demais. Aí vieram os artistas. Marília Mendonça foi a primeira a manifestar, né? Falando que não dava para brincar daquela forma e enfim, mas foi um show lindíssimo. Eu assisti um pedacinho assim, foi muito legal, muito bonito. E olha, eu acho que está até mudando a questão com toda essa história. Daqui a pouco está mudando toda a questão realmente de shows. De shows, né? As pessoas podem fazer de uma forma mais segura. Dados atualizados em relação à live. A live bateu 10 milhões de pessoas. Ele superou a Beyoncé, para vocês terem uma ideia. 10 milhões de pessoas. Ele cantou 100 músicas em 5 horas e ainda conseguiu arrecadar 100 mil reais para doação e toneladas de alimentos. O local escolhido foi a sala da própria casa dele, da mansão dele em Goiás. O tamanho do local também impressionou aí os internautas. E ele tinha uma super equipe. Ele fez um show super produzido. Não era uma simples live. Ele preparou um espetáculo para o público realmente. E a internet dele estava ótima, porque ele teve autorização de puxar da rede que já existe de fios subterrâneos para a fazenda dele. Então não tinha jeito daquilo ali cair nunca. Ele podia ficar 10 horas ali, ele ia estar perfeito no ar aí para todo mundo. Então foi um sucesso. Só que para segurar essas 5 horas, ele tomou todas e no outro dia ele não aguentava nem abrir os olhos. Não, tem gente de ressaca até hoje. O pessoal falou, gente, eu não aguento mais isso porque ele já marcou uma segunda live no dia 11 de abril. O negócio foi tão estrondoso, foi um sucesso tão grande. Ele bateu todos os recordes. Eu acho que quantos milhões de pessoas? 10 milhões. 10 milhões. Quando eu assisti já estava com 500 mil. Ele deu mais audiência que a Globo. Muito mais. Ele deu umas 50 Globo aí nessa brincadeira. Porque se você for observar, porque tem aqueles acessos simultâneos. Tem os acessos porque ele ficou 5 horas. Mas nem todo mundo consegue assistir durante o tempo todo. Mas ele foi na Cajibri, né? Foi, não foi? Foi tomando uma, tomando duas, tomando três. Claro que por conta disso ele tinha um patrocínio. E parte do patrocínio ele mandou como doação aí para o combate ao coronavírus, para entidades sociais. Enfim, para todas essas ações que o Gustavo Leima apoia. Gente, mas foi um negócio assim estrondoso. E legal que está se formatando uma outra forma também de se fazer shows, né? Claro, claro. Eu acho isso incrível. A Carla está falando em 10 milhões de pessoas, mas foram 10 milhões de views, tá? Podia ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões até mesmo. Mas o número de 10 milhões é de views. E ele ultrapassou realmente a Beyoncé, que é um fenômeno mundial, tá? Daqui a pouco vocês vão ver o recado que o Gustavo Leima deixou para os solteiros durante essa live. E que deu o que falar. Bom, o recadinho do Gustavo Leima qual foi? Para os solteiros? Ele deixou, gravou o vídeo? Vamos ver? Então vamos lá. Vamos lá. Chupa, solteiro! Olha! Que isso? Quem está transando agora, quem está fazendo amor, é só os casados. E vocês, ó? Está tudo... Entendeu? É isso? É maluco. Ele já tinha bebido... A cachaça faz coisa na cabeça, né? Já tinha bebido todas, realmente. Estava abrindo outra garrafa, você viu, né? Outra explicação, viu? Buxichos! Buxichos! Vamos lá, Sônia Abrão! Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Arroba Vladimir Alves e segue lá no Instagram. O buxicho.com.br também tem tudo sobre a vida dos famosos. Sônia Abrão, vamos falar de uma coisa? Porque, assim, por conta dessa história do Covid-19, do coronavírus, muitas pessoas tiveram que mudar suas rotinas, muitos artistas tiveram que mudar o seu dia-a-dia, como a gente viu aí o caso do Gustavo Lima, que agora está fazendo live, e também alguns religiosos tiveram que mudar sua rotina. Estamos falando do padre... Marcelo Rossi! Marcelo Rossi, não! Hoje é o padre Marcelo Rossi, porque o que aconteceu? O padre Marcelo Rossi tem um santuário mãe... santuário mãe... mãe de Deus, né? Santuário. É, o santuário da mãe. É. Mãe Maria. E aí, lá no santuário, o que acontece? Não pode ter fiéis. Sim. O padre teve uma ideia, porque eles recebem muitas fotos de pessoas que pedem uma graça, pessoas que vão lá, pedem orações, pessoas que enviam fotos dos seus parentes, e aí o padre Marcelo Rossi teve uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar as fotos de todos os fiéis nas cadeiras. Ah, que lindo! Olha o que ele fez aí, senhora. Verão esse registro? Olha que coisa bonita! Que eu trouxe aqui para o programa. do padre Marcelo, lá no santuário, santuário mãe de Deus. Isso, santuário mãe de Deus. Ai, que lindo! Ele teve essa ideia, ele falou assim, gente, eu estou me sentindo aqui nesse lugar, tão sozinho ou não, né? Mas assim, sem a presença dos fiéis, sem a presença dos meus irmãos em Cristo, em Cristo, o que eu vou fazer? Ah, ele falou, já sei. Decidiu colocar uma foto em cada cadeira representando todos os fiéis. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu confesso a vocês, na quinta passada, quando entramos aqui, eu vi as cadeiras vazia, foi muito triste. Agora vocês podem ver, não apenas pessoas, mas famílias representadas nas cadeiras. pessoas, hoje estou me sentindo melhor com vocês aqui comigo. Ó, ele recebe mais de 20 mil pessoas em cada celebração no santuário. Claro! E aí, ele teve essa ideia, orou, também fez questão de passar lá no meio de todo mundo, ungindo as cadeiras, levou o santo sepulcro, tudo. Gente, cabe milhares de pessoas aí, se não me engano, duas ou três mil pessoas. 20 mil? 20 mil, não são 3 mil? Acostumado a receber cerca de 20 mil pessoas por missa. Deus do céu, então 20 mil fotos tem aí nessas cadeiras. Olha o trabalho, a criatividade, né, o carinho, o amor pelos fiéis. Achei demais, né, é um tapete vermelho pra ele. Ah, já tá aí, já tá aí, já tá aí, tapete vermelho pro padre Marcelo Rossi com toda a certeza. E ele deixou uma mensagem que eu trouxe aqui, Sônia. Olha aí, ó, tá vendo? Amei, amei, amei. Ele deixou a seguinte mensagem, ó, estamos em uma tempestade, mas vai passar. Sim. Guarde bem isso, tenham a esperança e a certeza. Eu coloquei, eu tenho, eu creio. E é isso mesmo que vai acontecer. Tapete vermelho pro padre Marcelo Rossi. E quem fez uma coisa muito linda também, tava todo mundo pedindo pra ele fazer, ele fez. Aguinaldo Raiol foi pra varanda da sua casa, na Zona Norte aqui de São Paulo, em Santana, e cantou Ave Maria pra toda a vizinhança, gente. Todo mundo saiu pra varanda também. Os aplausos no final foram simplesmente emocionantes. Como já tava sendo emocionante, ouviu Aguinaldo Raiol cantar Ave Maria. Ele faz disso uma coisa que entra no coração da gente. Vamos ver agora, vale a pena você ver. Ave Maria. Maria, grava-se a plena. Ave Maria. Muito, né? Muito, né? Todo de branco, né? E cantando aí pra sua vizinhança. Depois vocês... Lá pro final, né? Onde todo mundo... Olha, olha as varandas, gente. Olha lá. Olha só. E que potência, né? Que potência de voz, sabe? Olha lá que coisa mais linda. Arrasou, arrasou. Deus abençoe. Ai, que lindo, que lindo. Não, realmente foi lindo. Capete vermelho. Esse artista com A maiúsculo. Tá em casa, mas tá na estica, bem arrumado, cabelo feito. Sim, sim. Tá lá cantando pra todo mundo. É o respeito, né? Olha a festa do pessoal pra ele. Foi lindo. Ele abriu a boca, começou a sair todo mundo. E no final, aplausos totais. E assim, uma oração, né? Uma oração, realmente. Ave Maria, em forma de música, na voz do Agnaldo Rael, só podia dar nesse espetáculo comovente que foi realmente. Parabéns, Agnaldo, sabe? A gente só podia ser você mesmo. Nosso eterno rei da voz, né? E olha, quem saiu na sacada também foi Mumuzinho lá no Rio de Janeiro, né? Nossa, você viu o show que ele já fez? Foi um showzaço. É sambão, né? Final de semana parou, né? Foi final de semana também. É. Ó. Se lamentar em sua vida, pode encontrar quem se anou pra vocês. Com muita força e dor, e assim subirá a dor. É que lutar, é que lutar, é que lutar. Só se entregar, a quem te envelhecer, não me estrogando. Pode tomar cerveja, pode tomar. Com sua conta, tá, filhinho? Esse milagre, esse macho é só. Liga a cabeça. Olha. Em frente ao mal, que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em paz foi inicial, se atende uma visão, eu já sou criado na cena. Cadê o coral? Cadê o coral? Outra voz pra mim. E aí, se lamentar em sua vida, pode encontrar quem se lamentar. E aí, se lamentar em sua vida, pode encontrar quem se lamentar. Com toda força e a dor, e assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, tem que lutar, canta aí. Não se abater, só se entregar, a quem te envelhecer, não me estrogando. Pode tomar cerveja, pode tomar. Por sua conta, tá, querido? Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar, a quem te merecer, não me estrogando e nem vendendo. Como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Que a gente possa voltar a sorrir e poder andar, poder viver uma vida porque a gente perece. E eu tô pedindo adeus agora, pedindo adeus pra essa pandemia ir embora e que a gente possa voltar a curtir, como o brasileiro curte, com festa, se abraçando, se adorando, nos respeitando, humildade sempre. E eu tenho certeza que tudo isso tá acontecendo pra gente parar e analisar um pouco a nossa vida. Pra gente dar valor às pequenas coisas que a gente às vezes esquece. Então, quero dizer que eu tenho o maior orgulho, maior felicidade de compartilhar com os meus vizinhos esse momento. Muito obrigado, Majestique! Obrigado! Que lindo! Viu o tapete vermelho pro Mumuzinho? Também! Olha aqui, eu tava olhando e tava pensando, porque não tem mais bonequinha, a gente arruma pra você. Há muitos anos aqui em São Paulo, no Minhocão, que é o nosso monstrengo amado, o feioso, o mais querido, a gente sempre tentando humanizar essa via, a suspensa da nossa capital. O que que acontecia? Vários grupos de música, peças de teatro, grupos de animação de bonecos, ventrílocos, todo mundo se apresentava nas janelas dos prédios que imagineam aí o Minhocão. E de final de semana, aquela festa, plateias e plateias em cima do asfalto, vendo o pessoal nas janelas apresentar o seu trabalho. E hoje a gente vê o que? Todo mundo fazendo isso por outro motivo, em outro contexto, mas todo mundo descobriu que as janelas também são um palco, né? Que dá pra fazer muita coisa e juntar muita gente que vai ficar feliz e vai aplaudir demais. Acho lindo, acho lindo. O pessoal do Minhocão foi precursor realmente. Você viu muito isso, né? Eu lembro, eu vi muitos espetáculos de teatrais. Nossa, eu assistia muito, era impressionante. No teatral na janela, ali no elevado, é incrível, né? Incrível. De domingo eles fechavam tudo ali e a gente assistia. Olha, quando ninguém nem pensava, né? E muitas vezes não levava a sério, né? Muita gente achava, sei lá... Ah, eu achava lindo, sim. O brasileiro tem que ser estudado, né? Tem. Vocês vão ficar em quarentena. Ah, é? Tá bom. Ó, ó o que dá. Vamos ficar em quarentena, sabe? Cantando, unindo as pessoas. Tem um bafão de Felipe Campos sobre Mari Palma e seu marido e ele vai contar agora. Agora, 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 agora. Gente, mas antes, você sabe que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, a Gretchen acabou de me mandar um... Ah, então fala. Um áudio que foi o seguinte, ela participou de uma live com... É exclusiva nossa, tá? Tá. Ela acabou de me mandar o áudio. Ela participou de uma live com o Porchat e ela falou que talvez ela tenha tido o vírus na França porque ela ficou muito doente por lá também, ela ficou internada, mas isso não foi divulgado, enfim, blá, blá, blá. Tudo isso ela falou na live com o Porchat. Tá. E já começaram a espalhar que a Gretchen estava com Covid-19. Ah, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Ela me mandou um áudio. A pessoa não entende o que é falado. Não, gente, eu não sei. A gente tá numa fase que você fala alho e o povo entende... Aham, barato. Ah, é barato. Adoro. É isso, Sônia Bel. E aí, você tem que ficar explicando, explica, explica. A mesma coisa, você escreve, as pessoas interpretam tudo errado e ela acabou de mandar o áudio. Eu não sei se já tá no ponto, se já pode pôr ou se vocês querem que eu mostre aqui pelo meu celular. Ainda não chegou lá em cima. O que você quer fazer, Elias? Se você tiver no celular, pode colocar. Ah, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Tudo bem? Como sempre, amigo, boa tarde. Tudo bem? Como sempre, o povo fazendo das minhas palavras aquilo que eu não falo. Mas tô mandando pra você esse áudio pra você poder... Pra você poder, inclusive, mostrar pra Sônia e pra vocês todos. Noticiaram que eu estou com o vírus. É mentira. Eu disse que eu posso ter tido quando eu vim da França. Eu não sei por que que as pessoas mudam tanto as minhas palavras. É só pegar a live que eu fiz com o Fábio Porchat e ver que eu disse que eu tive o vírus. Eu não disse que eu estou com o vírus. Mas como o povo gosta de notícia fake, né? Eu tô aqui passando a verdade pra vocês. Eu não estou com o Covid. O Esdras se teve. Teve há muito tempo atrás. Quando nós estávamos perto do Carnaval. E ninguém tá doente. Estamos ótimos, cheios de saúde. E assistindo o programa de vocês. Um beijo, meu amor. É isso, olha. Porém, Zé. É, você não é legal. Você está nessa fase que as pessoas, tudo que a gente fala, principalmente nesse momento, que nem agora, acabou de acontecer isso com a Gretchen. Então, eu acho que valeu a pena, né, Gretchen? Como sempre, escolhe a gente pra poder colocar a versão dela. Então, um beijão pra você. E ouça o direito, né? Porque ela não falou isso. Eu assisti um pedacinho da live e ela falou outro. O único vírus é o do amor. É, verdade, né? Muita gente já teve, já desenvolveu, nem ficou sabendo que é isso que os novos testes também vão aí diagnosticar. Tá certo? E é o que ela falou. Deve ter tido lá na França antes de voltar para o Brasil. Mas agora, direto pro Rio de Janeiro, lá do Carioca, da tarde a sua, Alessandro Lobianco. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, falar sobre o Stênio Garcia não deu. Infelizmente, venceu o prazo. E tudo aqui. A gente tem aqui acompanhado a história do Stênio. Falamos na sexta-feira, né, que havia esse último clamor do Stênio, né? Falando que se o contrato não fosse, não continuasse, ele iria abrir um processo de assédio moral contra a emissora. Mostramos aqui um áudio em que ele disse que iria se recusar, né, a assinar a rescisão após uma promessa do diretor Oswaldo Ribeiro, diretor de contratos, de que se ele arrumasse um papel, ele poderia continuar na emissora. E o Stênio acabou, gente, fazendo uma publicação nesse último domingo. Ele vai receber o último salário dele amanhã, dia 31. E após ele ter sido contactado no final de semana, ele resolveu antecipar, avisar, né, antes daquele comunicado oficial da TV Globo que deve acontecer amanhã ou depois da manhã. E ele acabou postando o seguinte, gente. Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora, estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e colocou ali a hashtag Fique em Casa. Nós entramos em contato, Sônia, com o Stênio Garcia para perguntar como foi que ele recebeu esse comunicado agora de forma oficial. Ele falou que quando gravou aquele áudio para a gente na sexta-feira, lá no fundo ele ainda tinha uma certa esperança que a empresa não quisesse ver se desenrolar judicial, né, e pudesse voltar atrás, mas ele diz que no domingo ele recebeu a ligação do próprio diretor de contratos, o Osvaldo Ribeiro, e que o Osvaldo explicou para ele pelo telefone que ele teria entendido errado, que na verdade ele teria falado para o Stênio que deveria ter sido escalado para entrar numa obra que estivesse sendo televisionada ainda até o dia 25, e não ser escalado para algo com promessa após o dia 25 e que o Stênio teria entendido errado o recado dele nesses termos. O Stênio diz, conversando com a gente, ele mandou um áudiozinho também, exclusivo para a gente hoje novamente. Não sei se vocês querem mostrar primeiro o áudio e após o áudio eu posso completar, porque eu conversei com ele no telefone também com o advogado dele e dou novas informações após o áudio. Tá certo, vão colocar o áudio, é o novo áudio do Stênio, agora que ele já está desligado da Rede Globo de televisão. Vamos saber como é que ele está se sentindo aí. Aí, obrigada, Sônia. Obrigado pelo apoio de vocês, de todos vocês. Dá uma força para a gente, é uma animadora. E eu fico aguardando aqui os momentos, meus momentos de rescisão, praticamente, com o meu trabalho. E estou bem, saudável. E é nesse momento em que é muito importante que você esteja saudável, né? Por causa de todas as coisas que estão acontecendo. Eu me sinto bem, tem um apoio, assim, muito forte, muito grande da Barilene, que está sempre do meu lado. E as pessoas que eu amo. Eu não me queixo de nada. Estou flutuando. Pois é, Sônia. Quanto à rescisão, eu vou atrás dos meus direitos. É um direito que eu tenho. E eu acho que eu vou ser atendido. Eu não tenho, assim, nenhum posicionamento contra nada. Eu fico aguardando só tudo. Tá certo. Tá aí o áudio do Estênio Garcia, né? Desligado, vai sim entrar na justiça. Dá os detalhes para a gente, Lubiano. Pois é, após receber o áudio, Sônia, entrei em contato telefônico com o Estênio e ele explicou que esse esperar agora que cabe a ele é o ingresso do processo e saber como a justiça vai resolver o que ele entende que foi lesado. A gente conversou também que ele colocou a gente em contato com o doutor Paulo Maltz, que é o advogado que vai conduzir essa ação. E o advogado informou para a gente o seguinte, que o contrato do Estênio vai manter a decisão de recusar a assinar essa rescisão. Apesar disso, a aposentadoria dele já vai começar a partir desse dia 31, independente dele assinar ou não, a Globo realmente vai fazer a mudança. Mas ele informou que como o Estênio tem uma CLT e não é PJ, ele vai ingressar na justiça alegando que como ele tem um contrato longo, ele foi muito lesado cinco anos, ganhando apenas 40% pelo que eles chamam de boicote. Ele diz, o advogado doutor Paulo diz que o Estênio foi boicotado pelo atual diretor da TV Globo e será feita uma ação de assédio moral contra a Rede Globo e uma segunda ação para cobrar uma indenização pelo Estênio ter ficado cinco anos ganhando 40% do salário sem nenhum chamado para nenhuma novela. Muitas coisas estavam comentando, eu tive que tocar nesse assunto com o Estênio, porque muita gente questionando, caramba, será que 5 mil de aposentadoria não está bom? Será que o Estênio não juntou um pé de meia esse tempo todo? Está ligando dificuldade financeira? E o Estênio explicou o seguinte, que como ele está há sete anos sem ser chamado para nenhuma novela, ganhando 40% do salário, para manter o padrão de vida dele, manter toda a rede ali de sustento que ele tinha com a família e terceiros, ele tinha um fundo de investimento aplicado e há cerca de sete anos ele começou a ter que tirar dinheiro desse fundo, justamente por só estar recebendo 40% e que esse fundo acabou sendo deteriorado em relação a isso. E por isso essa ação aí de indenização por não ter trabalhado, durante sete anos ter ganhado salário cheio. Mas ele pediu, Sônia, para reforçar que ele fica, olhando para trás, ele fica muito feliz com os personagens e com as parcerias que fez com diversos autores de sucesso. Diz que a partir do ponto que começou a ver que foi impedido de trabalhar, aí ele reforça que teve que mexer nesse dinheiro aplicado, mas que só ficam coisas boas na memória dele e que esse processo que ele vai entrar agora não vai apagar toda a memória, o carinho que ele tem com o elenco, que ele trabalhou a vida toda, com os fãs que ele construiu e com a rede de amizades, até da imprensa que ele construiu esse tempo todo. Então ele está agradecido pela história que ele tem na Rede Globo, mas diz que vai em frente nesse processo de assédio moral com caráter indenizatório. Está certo, não é? E assim, ele está deixando a Rede Globo, ele não está encerrando essa carreira maravilhosa que ele tem, convites não vão faltar, ele vai poder fazer grandes trabalhos ainda e a gente usufruir disso, né? Poder curtir de novo o Estênio Garcia na telinha, no teatro, no cinema, onde ele for, ele dá um banho de talento disso, a gente sabe. Boa sorte para você, Estênio, talvez se inicie aí um ciclo muito mais rico, não é? Não só de grana, mas também de perspectiva de trabalho. Redes sociais, Alessandro. Olha, Sônia, só para fechar, eu perguntei para o Estênio, é como fica essa escalação dele para a Glória Pérez, né? Porque a Glória escalou ele, ele está para 2021, ele falou que infelizmente vai revogar esse convite, que não vai mais aceitar, porque está se sentindo com uma faca enfiada nas costas. Então, na Rede Globo, ele diz que a história dele chegou ao fim definitivo. Eu estou no Instagram, no arroba Alessandro LB, no arroba Alessandro Lobianco e no Twitter, no arroba Alessandro LB. Gente, obrigado. Obrigada a você, Lobianco. Até amanhã, direto do Rio de Janeiro, né? Chegaram mais algumas informações, o governo envia 39 milhões de itens de proteção individual aos estados. Luvas, máscaras cirúrgicas, aventais e outros equipamentos de proteção serão utilizados por equipes médicas no atendimento dos pacientes com Covid-19. Vigário do Papa em Roma está com coronavírus, não é? O príncipe Charles se recuperou do Covid-19, a rainha Elizabeth, o príncipe Filipe, pais dele, continuam em isolamento, mas passam muito bem, não existe a informação se desenvolveram ou não a doença. A informação sobre eles é sempre de que estão muito bem de saúde. Ela faz aniversário dia 21 de abril, não vai ter festa. A festa normalmente é comemorada em junho, porque é uma festa muito tradicional na Inglaterra, mas mesmo em casa não vai ter a comemoração no 21 de abril. E pode ser que em junho também não aconteça essa festividade do aniversário da rainha. E olha aqui, no Reino Unido, as primeiras constatações é de que a curva começa a descer, tá? Que a contaminação começa a ceder. Esses sinais a gente já está vendo pipocando por aí, graças a Deus. Eles são discretos ainda, mas eles existem, tá? E vamos para os twitters, vamos lá. Vlad. Olá, Mila e Maria. Sônia Abrão, fala mais sobre o BBB 20. Ah, vamos falar. Obrigado, sou Camila daqui de Jacareí, São Paulo. Terra do Biscoito. Terra do Biscoito, né? Terra do Biscoito, é verdade. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar do BBB 20, Paredão de Ontem. Muita coisa, rolou muita treta, muita fofoca também, né? Vamos lá, Felipe. Miriam Luz, a tarde é sua. Concordo com o Felipe. Com o Felipe Campos. E eu queria entender quem era. Você não tá entendendo. Não, eu tô, eu tô. Concordo com o Felipe Campos sobre o caso do Reinaldo Gotijo, Gotino, né? Beijos, adoro vocês. Beijo, Miriam. Valeu. O que que é? Paula Caíque em casa com A Tarde É Sua e Sônia Abrão, amo vocês. Que legal, Paula. Obrigada pela companhia, gente. Fica muito feliz. Vamos lá, gente. Verônica Show, falou, me divirto nessa quarentena assistindo A Tarde É Sua. Que legal. Obrigado pelas informações, amo A Tarde É Sua. Eba. A Verônica Show, toda produzida lá, você viu? É, você viu? Ó, Edna Bonfim de Brito Souza, em resposta ao A Tarde É Sua. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Já está no ar o melhor programa da televisão brasileira. Nossa, ei. Isso aí, gente. Valeu, Edna, maravilha, viu? Bom, vamos falar aqui de Big Brother, então? Big Brother Brasil se viu o paredão? Você tem mais buchicho? Tem buchicho também. Daqui a pouquinho eu esqueci de falar da Mari Palma. Ah, do lado, então já fala, se você quiser, já fala aí da Mari Palma. Da Mari Palma? O que que fala? Todo mundo perguntando o que aconteceu, porque eles já não apresentaram hoje o live CNN. A Mari Palma está com suspeita de coronavírus, do Covid-19. E aí, por conta disso, ela foi afastada. Como o Felipe Ciani vive com ela, né? Eles formam um casal, ele também foi afastado. Mas ele diz que está tudo bem, está tudo tranquilo. Com ele. O que aconteceu com a Mari Palma para que ela fosse afastada? Ela falou que começou a perder o paladar e o olfato. Ela não estava, ela comia, sabe? Cada vez mais casos com esses sintomas. O arroz tinha o gosto da carne, tinha o gosto do feijão, mesma coisa, sabe? Tudo igual. E aí, ela precisou ser afastada. Olha lá, ela colocou, fez uma postagem nas redes sociais falando assim, ó. Agora a gente vê a live CNN de casa. O que aconteceu? Eu parei de sentir cheiro e gosto do nada. Uma coisa muito esquisita. Fiz uma tomografia que mostrou um pequeno acometimento do pulmão. O que fez o médico apontar coronavírus. Por isso, começa agora o nosso isolamento total em casa. Obrigado por todas as mensagens e desejos de melhoras. Eu estou me sentindo bem. Só com falta de paladar e olfato mesmo. Vou ficar em casa para não transmitir esse vírus que pode ser muito grave para outras pessoas. Tá certo. Então, tá aí o recado da Mari Palma. Cada pessoa reage de uma maneira em frente ao vírus. É, mas eles já... Como se tem falta de ar, outras falta de paladar, olfato, enfim. Mas faz um tempinho já que os pacientes vêm colocando esse sintoma. E aí já entrou para a lista de sintomas do coronavírus. A falta de olfato e de paladar. Isso tem um nome técnico aí de paladar. É a geuzia. A de olfato eu não sei, mas eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho. Tá certo? Fala, seu bichicho. Pois é, então, olha. E as doações de Luciano Huck chegaram a mais de um milhão e meio. Bafal. Gente, pois é. O casamento de Mariana Rios. O casamento de Mariana Rios ia ser... Vai ser mantido realmente em outubro. Ah, é? Não tinha cancelado? Não, em outubro sim. Em outubro, né? Até então está tudo certo. O que aconteceria agora é que eles iriam até a Suíça. iam levar alguns familiares, amigos, enfim. E iam comemorar por lá também. Gente, eles fazem aqui, casar aqui, casar na Suíça. Depois casam em Araxá. Chama ricos. Eles vão casar. Ricos, né? É rica vírus. É rica vírus. Entendeu? Aí, o que acontece? Agora vai manter o segundo semestre. Não, junho ou julho, estabilizando toda essa história, ela vai para a Suíça para casar. E o casamento em Araxá será em outubro e não em março, como andaram divulgando. Falaram que ia ser em março, blá, blá, blá. Não era, gente. O casamento dela permanece em outubro. Tá. Bom, anosmia é falta de olfato. Olfato. Tá? Felipe Campos. Pois é, olha, e a irmã da Angélica, a Márcia Marbá, ela relatou que ela teve, ela está fazendo tratamento ainda contra o coronavírus e para vocês terem uma ideia, ela não teve febre nem nariz escorrendo, Sra. Gente, olha só. E ela disse o seguinte, numa entrevista para a gente, ela fala assim, não tive febre, não é uma gripezinha, não é gripe. Não tive febre nem resfriado. Meu caso foi tão sério que pegou o fígado, o pulmão e rins. Ah, existe isso? Sim, ou seja, ela está fazendo um tratamento super sério para combater o vírus, o coronavírus. Meu Deus. Gente, girando, nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, chega a informação que 104 funcionários do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo foram afastados porque também foram infectados pelo coronavírus. O pessoal da linha de frente que está aí trabalhando com os doentes, também adquirindo a doença, infelizmente, é um grande risco, né? Até hoje na noite. É super pop aí com Luciana Gimenez, eu vou estar lá no quadro. Então, não percam a partir das 22h45. É o quadro A Palavra Chava, gente. Vai ferver, viu? Tchau, Vladimir Alves. Tchau, Felipe. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Tchau, gente. Até amanhã, 13h da tarde, com mais um. A tarde é sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.